Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que eu acredito todo mundo já passou por essa questão ou já ouviu alguém falando isso, é sobre o amargor nos charutos. Será que, quais são, eu vou falar quais são as razões, por que que isso acontece, e eu até fiz uma pergunta recentemente no Facebook, em alguns grupos, perguntando se o seu charuto amarga, porque eu já ouvi várias vezes as pessoas perguntando, comentando, que amarga no terceiro terço, que amarga no começo, que tal marca amarga, tal origem é que amarga mais, então eu já vi várias, nossa, estou quase pondo fogo no meu charuto aqui. Isso também é uma das causas que amarga o charuto. Vamos lá, vamos tentar falar de uma forma mais organizada o que que pode causar o amargor do charuto e algumas causas são mais relevantes do que as outras, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, existem sabores que são naturalmente amargos na composição do charuto. Estou falando de café, cacau e também de chocolate. A gente sente esses sabores em determinadas blends, devido a certos fumos terem essas características. E o que que é o sabor? O sabor é a junção do aroma e do gosto. E como que a gente percebe esse sabor? É quando a gente é capaz de unir esses dois sentidos, paladar e olfato, quando a gente está experimentando alguma coisa. No nosso caso é a fumaça. Então a gente, a língua da gente tem vários sensores de gostos. Tem gente que fala que eles são espalhados pela língua toda, tem gente que fala que existem regiões. Os que defendem a ideia de região, defendem que o amargo é sentido no fundo da língua. Então você vai ser mais, se isso estiver certo, você vai ser mais capaz de sentir o gosto amargo quando você retro-hail. Viu essa fumaça que saiu pelo nariz? Isso é o retro-hail. Para fazer isso, a fumaça que eu puxei, eu joguei ela para o fundo da minha boca e soltei pelo nariz. Então ela passou por aquela região da língua, que teoricamente é a região onde se sente o amargo. Junto com isso, a gente sente o aroma. E o aroma vem pelo nariz. Então é muito importante que quando você estiver fumando, você puxe a fumaça pela boca, que é óbvio, e também puxe ar pelo nariz ao mesmo tempo. Eu falo sobre isso no vídeo, como reconhecer os sabores de um charoto. Vai aparecer o card aqui, dê uma olhada nesse vídeo, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu estou fumando aqui um Rosa Cuba e tomando café. Uma fumada sem compromisso. Uma outra coisa também que normalmente o pessoal, seria o segundo item na nossa lista, é quando você fuma um charuto, que os fumos não foram fermentados de acordo, curados e fermentados. Eles, esses fumos, normalmente eles apresentam um sabor agressivo, um sabor que é desagradável, um sabor cru, vamos dizer assim, que é resultado da amônia que ainda está presente no charuto e nos tabacos que formam aquele charuto. Então isso também dá um gosto desagradável, que às vezes é confundido com amargo. Então é o caso de você saber aí o que é o amargo ou não, tá? Um outro fator que pode potencializar o amargor de um charuto é o corte. Imagina aqui, esse aqui eu fiz um furo nele. E ele é um charuto de ringage 52 com um furo de 8 milímetros, ou não, 9 milímetros na verdade. Então está bem, bem proporcional, como se fosse um corte reto. Agora se você pegar um charuto, por exemplo, de ringage 60 e furar com a ferramenta de 5 milímetros, o que vai acontecer? Imagine o seguinte, se você tem um corte reto no charuto, quando você puxa a fumaça, todo o calor, toda a fumaça, todos os açúcares e todos os óleos do fumo que você está puxando para a sua boca, eles vêm paralelos num bloco que é paralelo às bordas do charuto. Agora quando você pega esse exemplo que eu fiz, ringage 60, com um furo bem pequeno ou um corte em V também, propicia isso, o fumo, a sua puxada traz tudo que está no charuto convergindo para um ponto só. Então toda aquela carga de alcatrão, de fumaça, de ácidos, de óleos, de açúcares, vem para este único ponto. Então isso pode sobrecarregar os fumos que estão ali perto da sua boca e fazer com que esses fumos absorvam muita umidade, muito calor e mudem o sabor do charuto. Mudem a sua percepção, passa a sentir o sabor amargo de uma forma mais proeminente. Isso é uma razão secundária, não é uma razão que quer dizer que você furou seu charuto para amargar, não é isso, porque é uma série de fatores e esse é um dos fatores que pode afetar a sua fumada e tornar seu charuto indesejavelmente amargo. Tem um vídeo também que eu falo sobre como cortar o charuto, dê uma olhada nele, vou colocando os cards aqui em cima, na medida que eu for falando os temas que eu já tiver feito o vídeo, vocês podem só clicar nesses cards e assistir o vídeo depois. Um outro fator também que pode ajudar o charuto a ficar amargo é a queima irregular, o acendimento irregular, igual eu acendi aqui, queimou muito e tudo. A queima irregular se assemelha um pouco a você deixar o charuto apagar. Quando ele está queimando irregular, quando está fazendo aquela queima em canoa ou fazendo túnel, o que acontece? Partes do charuto, alguns fumos, não estão queimando. É a mesma coisa que acontece quando o charuto apaga. Então, quando você retoca o charuto, você está reacendendo o que já esteve aceso. E isso pode alterar, sim, o sabor, tanto na queima irregular quanto na hora que você deixa ele apagar e reacende depois de 10 minutos, 15 minutos, não sei como é que... Depende da possibilidade que você tem de reacender o charuto. Então, isso significa o seguinte, sempre que você vê que ele estiver queimando errado, tiver ali uma meia polegada de diferença de um centímetro, pôr um centímetro de diferença de um lado para o outro, já retoca ainda, enquanto está quente, enquanto está aceso, você vai minimizar as chances dessa queima irregular amargar e trazer um sabor indesejado para a sua fumada, uma coisa que ninguém está querendo que aconteça. Um outro aspecto que você pode tomar cuidado é quando você está fumando e comendo. Quando você come alguma coisa e fuma, por exemplo, você está tomando uma bebida com um tira gosto e está fumando ao mesmo tempo, isso vai mudar muito a percepção de sabor que você vai ter. Então, tome cuidado com o que você está comendo, porque se você come alguma coisa muito doce ou se a cerveja, o vinho, o licor que você está bebendo são muito doces, eles vão certamente alterar o sabor que você percebe do charuto. Então, é bom prestar atenção nisso. Café já não vai causar isso, provavelmente, mas bebidas doces certamente podem causar essa sensação de amargor. Comigo é comida, eu definitivamente não como nada, não me permito nem tirar gosto comer uma coisa, porque muda muito o sabor do charuto para mim. Uma outra coisa aí já é só uma coisa bem pessoal, tem gente que fala que se você soprar o charuto, você vai melhorar o sabor, ao invés de puxar, soprar dentro dele. Eu não acredito, eu não acho que isso resolve em nada, às vezes as pessoas falam que isso resolve até para melhorar o fluxo do charuto, um charuto de fluxo mais apertado, mais travado. Bom, mas tente, se você achar que isso vai ajudar a melhorar o seu charuto, é mais um procedimento que você pode tomar, que quem sabe vai favorecer o resultado final do seu charuto. Então, agora eu vou fazer uma pequena pausa, que como a lista é muito grande, eu estou olhando aqui uma lista que eu coloquei próximo da câmera, eu vou trocar a lista e já já eu volto para continuar com os outros itens que eu queria falar. Até já. Um outro ponto importante, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, é morder aqui na cabeça do charuto. Sabe aquela pessoa que fica com o charuto assim, e fica mordendo, apertando, e isso também vai causar um amargor indesejado. Por quê? Porque ao fazer isso, ao morder aqui, você começa a colocar muita saliva dentro do charuto. Os charutos ficam mais, os fumos ficam mais úmidos. E de novo, quando vem toda aquela carga de alcatrão, de fumaça, dos óleos e dos ácidos e dos açúcares da folha, quando eles chegam aqui na cabeça do charuto e está muito úmido, forma-se ali uma área muito molhada, onde tudo isso se aglomera. E isso tudo, aos poucos, vai passando para a boca da gente, vai sendo trazido pela fumaça. Ou então, no caso dessa pessoa que morde, que transfere muita umidade para a cabeça do charuto, o sabor amargo, que está se concentrando ali pelo excesso de umidade, vem para a boca da gente. Então, é mais um cuidado ou uma maneira de um hábito, um mau hábito, no caso, que a gente poderia evitar e obter um melhor resultado. Como eu falei de umidade, aqui dentro me leva diretamente para o outro ponto, que aí eu acho que daqui para frente as coisas vão ficar um pouco mais determinantes do charuto ser amargo ou não. E que é a umidade dentro do rio Midor. Existe um intervalo de umidade seguro. Também tem um vídeo sobre isso, charutos e umidade, o card está aqui, onde eu falo detalhadamente sobre isso. É uma série de vídeos, até mais de um. Vale a pena assistir, se vocês estiverem interessados nesse tema. que se você guardar seus charutos acima deste limite de segurança da umidade, a tendência dos charutos amargarem vai ser muito grande. Independente da marca, da fabricação, do tempo que ele está envelhecido, independente de qualquer outro fator. Excesso de umidade é terrível para charuto em vários aspectos. Um deles é tornar o charuto amargo. Você disser para mim, ah, mas eu adoro os meus charutos quando a umidade é de 75%. Está ótimo, perfeito. Fico legal que você achou a umidade correta para você. Agora, se o seu charuto estiver amargando, e você estiver reclamando sobre isso, uma coisa que estiver te incomodando, pode ser isso a causa do amargor dos seus charutos. Vale a pena você testar e ver se isso altera alguma coisa ao seu favor, tá? Agora, eu vou falar do item que é provavelmente 90% das pessoas que sofrem com o amargor do charuto é porque elas estão fumando errado, entre aspas. Elas estão fazendo, elas estão mantendo um hábito que não é muito legal quando você fuma. que é o seguinte, que é fumar... Deixa eu começar de uma outra forma, explicando isso, que é o mais legal. Quando a gente fuma um charuto, o objetivo da gente é sentir sabor, certo? A fumaça traz esse sabor para a gente. E a única fumaça que traz sabor é a fumaça fria. Quanto mais fria, melhor. Eu também falo sobre isso no vídeo de como reconhecer os sabores de um charuto. Então, para você manter uma fumaça fria no charuto que tem uma brasa na ponta, você tem que fumar com uma certa técnica. E essa técnica é bastante simples, na verdade. É só você não fumar muito frequentemente, não puxar muito frequentemente. Você tem que achar um intervalo de tempo entre uma puxada e outra que não esquente o charuto e que traga uma quantidade de fumaça agradável, que tenha um volume suficiente de fumaça que traga sabor e que seja do seu gosto a puxar aquela fumaça e soltar. Lembrando que você pode levá-la mais para o fundo para sentir determinados sabores na sua boca. Pode retro-rail, pode simplesmente soltar, deixar uns dois ou três segundos também dentro da sua boca para sentir o que está acontecendo na sua língua, nas paredes internas da boca, explorar essa fumaça para descobrir os sabores que ela tem. Então, se você puxa, vamos supor, de 15 em 15 segundos, você puxa seu charuto. O que vai acontecer? Ele vai esquentar demais aqui e a fumaça que vai descer pelo charuto ou andar pelo charuto para chegar na sua boca vai ser quente e vai esquentar todo o charuto, criando aquela mesmo um efeito similar àquele que eu disse aqui na cabeça quando você transfere muita umidade para ele. Então, fumar num espaço de tempo entre as puxadas, fumar menos frequentemente vai ajudar isso também a não amargar o charuto. Uma outra coisa também que eu vejo as pessoas fazendo às vezes é fazer isso aqui. Isso é terrível. Você sente o charuto esquentando, todo o fumo dentro do charuto esquentando. Às vezes você vê até o wrapper ficando enrugado aqui próximo da queima. De tão agressiva que é a queima como fica muito quente num período de tempo muito pequeno. Então, é uma outra forma de você amenizar a queima. Fazer com que essa queima seja uma queima suave e não agressiva para os fumos. Deixa eu tomar um gole. Aqui eu estou falando demais e minha boca está secando. Outra coisa também é que a puxada depois que você souber o tempo da puxada nunca puxe num período de tempo muito curto uma puxada muito intensa. Tipo assim, saiu bastante fumaça mas eu puxei em um segundo eu fiz o máximo de sucção que eu podia fazer. Faça o contrário. Faça o mínimo de sucção possível por um longo tempo. Então, você vai ter uma fumaça uma pequena quantidade de fumaça passando por dentro do charuto não esquentando os fumos e chegando na sua boca uma quantidade que é que você gosta. Isso vai manter o charuto frio a fumaça saborosa e você não vai sentir o amargo. Agora, como que você sabe se o charuto está quente ou não? É simples. A brasa está aqui. Você põe a mão aqui o mais próximo possível da cinza e segura. Se você conseguir segurar o charuto por um tempo igual eu estou segurando aqui e ele não queimar a sua mão não estiver quente você não ficar querendo soltar ele logo está ótimo. Você está fumando numa frequência fazendo uma puxada numa intensidade e numa durante um tempo que estão te dando o máximo de performance do charuto. Se isso estiver te dando uma quantidade de fumaça que te interessa na boca e não estiver sentindo o amargor ótimo você está indo num caminho legal você está evitando de amargar o seu charuto. Eu continuo segurando aqui até agora agora que está esquentando um pouco no dedão. Então ele é um charuto que está numa temperatura legal e deve dar uma eu vou conseguir puxar uma quantidade de fumaça boa. bacana e eu posso segurar aqui de novo que não está nada quente está igual estava antes bem sim não está como aqui embaixo mas eu suporto segurar bastante então essa é talvez talvez não com certeza esse é o maior problema que as pessoas enfrentam ao criar charutos amargos na boca não é culpa do charuto e isso é o último tema que eu acho a respeito o último ponto do charuto amargo é isso existem charutos que não são bons existem charutos que não seguiram as melhores práticas na fabricação na cura no envelhecimento na fermentação do tabaco então esse charuto você não tem o que fazer ou você fuma ele amargo ou você joga fora e procura um outro charuto para fumar tá certo então não vamos culpar o fabricante não vamos culpar a fábrica tal ou a loja tal ou o fumo do país tal desse ou daquele país nada disso normalmente o problema do charuto amargo está no fumante na forma que armazena na forma que corta na forma que fuma e nesses procedimentos que eu falei aqui agora se vocês tentarem dar uma olhada olharem autocriticarem como fumantes talvez vocês vão resolver os problemas de amargor do charuto tá legal então gente eu tenho certeza que esse é um tópico que o pessoal tem opiniões diferentes experiências diferentes não deixem de comentar contando a sua experiência se acharem que eu falei alguma coisa que não corresponde a sua experiência comente põe a sua opinião divide a sua opinião por mais divergente que ela seja não tem problema nenhum o pessoal vai comentar e tudo e eu vou achar sempre bom que a gente está sempre aprendendo uns com os outros tá legal? muito obrigado até a próxima e fumem bem sem sentir o amagor até a próxima bom, aqui uma dica para o pessoal que assistiu até depois do final uma boa forma da gente entender esse amargo do charuto em relação a forma que a gente superaquece o charuto é comparar com a cerveja amarga sabe uma cerveja de malte tostado tipo uma Guinness alguma outra cerveja Stout ela é um pouco amarga não é o amargo do hop não é o amargo do tostado do malte que eu estou me referindo essa cerveja ela tem esse amargo porque os maltes foram tostados foram quase queimados vamos dizer um pão tostado quando passa do limite também oferece isso carne também oferece esse tipo de amargor então a mesma coisa acontece com o fumo do charuto se a gente fuma deixa ele queimar por algum motivo seja no isqueiro na hora que está acendendo ou por fumar muito forte muito frequentemente a gente também vai experimentar o sabor amargo eu acho que essa comparação que eu fiz aqui agora ajuda a tornar mais visível ou mais palpável a importância da fumada espaçada num tempo mais sem ser tão frequente tá legal obrigado gente até a próxima tchau tchau tchau